Tami, se houvesse a chance de você voltar no tempo e reviver algum episódio da sua vida, tendo a chance de talvez fazer diferente, o que você faria? Você pensa em algum episódio que, sei lá, teria te poupado alguma dor de cabeça? Teria me assumido com quatro anos de idade. Uau! Breaking news! Ah, com certeza. Teria feito minha transição com, sei lá, dez anos. É mesmo, Tami? Com certeza. E ela aconteceu com? Trinta e dois. A transição. A transição. É um tempinho, né? É, um tempão, né? Mas teria feito muito antes, muito antes. Nossa, e tem esse debate, né? Ah, se seu filho chega com dez anos de idade e fala que é trans, o que fazer? Eu faço a transição dele, eu não faço. Eu só posso falar como trans, né? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. Eu só posso falar como uma pessoa que viveu. E eu gostaria muito de ter feito isso antes, iria me poupar muitas coisas. A mulher passa por um momento em que ela menstrua, em que nasce os seios, em que ela forma um corpo feminino. O homem tem um momento em que ele cria pelos no corpo, que ele cria barba, que ele cria formas masculinas. E tudo isso é poupado quando você faz isso na sua infância. Não tem idade. É, não tem idade. Não tem idade. É muito bom. Eu tenho inveja do filhinho da Angelina Jolie, por exemplo. Que desde os quatro anos, ele pode ser quem ele quer ser e ele vai crescer um adolescente muito realizado. Muito. Leve, né? Leve, sem vários traumas, sem várias coisas que você tem que lidar que não fazem parte, cara. É surreal. As pessoas não conseguem imaginar. Por mais que eu fale pra vocês o que é ser trans, só um trans sabe o que é ser trans. Vocês podem imaginar, mas nunca vocês vão sentir na pele o que é. Não adianta eu falar pra você, Felipe, amanhã você acordou e você tem que ser uma mulher. Porque o mundo te obriga a ser uma mulher. Então amanhã você vai ter que lidar com o peito, amanhã você vai ter que lidar com menstruação, com cólica, com o cabelo comprido. Você vai ter que sumir com a tua barba. Cara, sabe, é a mesma coisa. O que eu vivia, eu tinha que lidar com tudo isso e o meu cérebro era masculino. E eu falava, cara, não tem como eu lidar com isso, não existe. A conta não fecha. Não tem como. Ô Tami, você sabe que eu já li uma coisa que uma vez me deixou, assim, muito... Eu achei muito interessante, nunca havia pensado a respeito, que alguns trans, quando passam pela transição, que você passou aos 32, às vezes se descobrem com uma outra orientação sexual. Isso é relativamente comum, né? Você não passou por isso. Não, é porque nada tem a ver gênero com sexualidade. E as pessoas confundem muito o gênero com a sexualidade. Então, quando o trans, ele aceita o gênero dele... Porque, assim, as pessoas têm muito na mente, é... Pra eu ser homem, eu tenho que gostar de mulher, né? Então, quando o trans, ele ainda não entende o que tá acontecendo com ele, ele ainda não sabe o que tá se passando dentro dele. É uma confusão muito grande, que ele não sabe como lidar com esses sentimentos. O mais próximo, na mente dele, que eu posso ser de um homem, é eu cortar o cabelo, usar uma roupa masculina e ficar com uma mulher. Então, ele meio que se força a ficar com uma mulher, porque ele se sente um homem. Quando ele se assume trans, ele se aceita trans, o gênero dele é masculino... O gênero dele é um, a sexualidade, com quem ele vai se relacionar, com quem ele vai dormir, com quem ele vai transar, com quem ele vai namorar... Independe. Não é restrito. Não é restrito. Então, ele pode ficar com um cara tranquilamente, ele não vai ser menos homem porque ele está com um cara. Então, eles acabam se aceitando. É que eu gosto de mulher porque eu gosto de mulher, mas poderia me relacionar com um cara. Entendo perfeitamente. E eu não deixaria de ser homem por conta disso. Perfeito. Que conversa, hein? Sim, sim. Que foda demais. É mais complexo, é mais complexo de entender. Isso, é claro. Não é tão simples assim. Quando você fala, principalmente agora aqui, você fala, ah, eu sou um homem trans hétero. Mas como assim, hétero? Você namora com uma mulher. Mas eu sou um homem trans. É um homem namorando com uma mulher. E aí você fala, eu sou um homem trans homossexual. A galera não entende nada. Bagunça tudo na cabeça da galera. Bagunça tudo, ninguém entende mais nada. Fala, você está de palhaçada, você está querendo causar. Aí você não está inventando. É, você está querendo causar, você está querendo chamar atenção. Aí ninguém entende mais nada. É, por isso que a gente faz isso. Porque é tão importante esse diálogo. Exato, exato. Pode falar, Andréa. Não, desculpa. Não, eu queria somar, porque é isso que o Tami está falando. É super importante. A gente tem, na Natura, uma vez por ano, a gente faz a Semana da Diversidade. Onde a gente trabalha as questões de gênero, étnico-racial, PCD e LGBTQIA+. E um dos instrumentos que a gente usa é um bonequinho que chama Gender Bread Person. Ele é baseado naquele gingerbread. Sabe aquele negócio, aquele biscoitinho americano que eles geralmente fazem? É o Gingerbread Man. Tem o Gender Bread Person, que é justamente desenhado para explicar essas questões de identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação afetivo-sexual. E a gente usa esse Gender Bread Person para discutir com os nossos colaboradores esses conceitos que o Tami estava falando e que não são ensinados. A gente não aprendeu desse jeito. Então, é confuso para muita gente, é difícil de entender, é difícil de se relacionar. E é uma dica que eu dou para as empresas ou para as pessoas que quiserem discutir esse tema. Esse é um instrumento super, super legal para o diálogo. Que é super interessante. E aí, quando alguém fala, vamos levar isso para a escola, para debater, para discutir, aí vem o povo. Como assim? É uma cartilha gay? Você vai ensinar o povo a ser gay, a ser transexual? Não, a gente vai conversar sobre uma coisa que existe. Não se fala sobre as escolas, né? A gente vai dar informação, exatamente. É informação. Só se educa dessa forma. Assim como a gente deveria ensinar que tem que usar camisinha, que você precisa se prevenir de doenças, que você... Enfim, é um papo que eu acho que tem que ter com o adolescente mesmo, né? Não falar é a pior saída. Exatamente. Não falar, esconder, aí perturba a cabeça. Aí a gente vê o cara com 45 anos que não consegue se aceitar, infelizmente, né? Exatamente. E aí E aí E aí Obrigado.